A entrada desse jogador amarelo em cima do tornozelo, perfeito, pode seguir em slow, em slow, ó, ele tem um visão aqui, tá, ó, pode, ó, ele tem uma perna, ó, ele não tem uma intensidade alta, tá, ele tem proximidade, realmente ele pega com as travas em cima do pé e em cima, é, entre pé e tornozelo, tá, tem uma leve torção, mas não me parece, ó, a intensidade dele não é alta, tá, é uma intensidade média, tá, por essa imagem e pela outra baixa lá, Olha, olha pela baixa que você me mostrou, aí, ó, eu tenho, ele vai disputar a bola, ó, ele erra a bola e acaba tocando, e o que atinge não é nem as travas, é a parte do meio da chuteira, tá, ele pega por cima da bola, ó, ele, não, ele pega, ele acaba atingindo aqui, tá, mas eu não vejo uma intensidade alta pra cartão vermelho, quer ver? Joga, joga lá em câmera aberta, só preciso entender a intensidade, pode soltar A intenção dele é disputar e acaba atingindo sim, tá, pela outra, ele já vem passando pela 2, tá, pela 2, deixa eu ver pela 2, deixa eu ver pela 2 Ó, pela 2 eu tenho aqui, ó, ele tem o contato, ó, e o contato final dele, ó, ele tem o contato, ó, pode seguir, e ó, e no final ele termina embaixo, tá, ele tem o contato em cima e depois termina no chão, tá, eu não vejo intensidade alta e nem ponto de contato pleno pra cartão vermelho, ok? Vocês concordam? O número dele é por cima Número sem, vamos precisar, dá um pouquinho Vocês concordam? Eu fiquei na questão da intensidade E o problema é a questão da intensidade e ele vem já Pra mim foi amarelo, mas tá chegando, calma Volta de novo pela 4, tá, pela 4 me mostra melhor porque essa imagem é de frente, tá, ó, pode seguir, pode seguir, ele tem o contato e depois o pé dele termina embaixo, tá, o contato é aqui, ó, é na parte do meio da chuteira dele, tá Mas o momento é esse, ó, o senhor do tornozelo, ele tem uma dobra de articulação, concorda Tem uma dobra de articulação Tem uma dobra de articulação Tem uma dobra de articulação